Sobre o crime de homicídio, julgue o item a seguir. O perdão judicial pode ser aplicado em caso de homicídio culposo ou privilegiado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.